Quando leio E vim de uma normal Começo a viajar Seus personagens Suas histórias Querem nos convidar Sara, Rema, Machu Picchu Cidades A provar São mil anos De história De um povo Que aí está E é como o sol Só voa, firme Barra de ferro A luz guia Quer sonhar Sonhar Feito lei E provar Doce fruto Doce fruto Doce fruto Quando leio Quando leio Doce fruto 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 O que é isso? O que é isso?